Bate o sino pequenino Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vejam lá no céu Lá vem Papai Noel voando com suas renas Sentado no seu trenói rindo oh 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 Saltando pelas árvores, descendo pelas chaminés Desejando um feliz Natal, oh oh Ele chega uma vez por ano para dar presentes Com seu riso você vai rir Depois puf, ele desaparece Lá vem Papai Noel voando com suas renas Sentado no seu trenói rindo oh 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 Chegando do polo norte, onde faz muito frio Com elfos que fazem os melhores presentes Com as renas, salta por todo lado Derrapa por todos os selhados Para que você receba seus presentes Ele chega uma vez por ano para dar presentes Com seu riso você vai rir Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos E era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ói, ói, aqui Ói, ói, ali Ói, ói, ói Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ria, 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 li E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamaria Mamali Mamali Mam, mam, mam Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá, ali Quá, quá, ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Você sabe sobre o fantasma maroto Que tenho em casa? Há um fantasma maroto Na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico Até minha irmã chegar E então ele te expurra Se esconde embaixo da cama A noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar Pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão Amor fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por toda a casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo A volta da televisão? Há um fantasma maroto Na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta Todo dia E então Ele te expurra Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa que está gordo Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não? As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Falam, falam, falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca a buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu Desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Três macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Um macaquinho Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde-esconde Vou contar até tese Você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede E você é o último que encontrei A sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde-esconde Vou contar até tese Você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Veja aquelas batatas divertidas Veja aquelas batatas divertidas O sol já vem surgindo Uma batata Duas batatas Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Seis batatas Sete batatas mais Uma batata Duas batatas Duas batatas Seis batatas Sete batatas Mais Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas Mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Veja aquelas batatas divertidas Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vô, 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 remando o meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Vô, 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 remando o meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Vô, 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 remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vô, 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 remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio. 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio.